Eu não posso atrapalhar minha filha? Claro, seu Pedro. Só vou deixar você entrar porque... porque a enfermeira permitiu. Obrigado, irmão. Minha filha, Bia, é... Emily. Acorda, Emily. Fica boa pro seu pai, pra você ficar junto com sua irmã Paula e sua irmã Beatriz José. Apesar que eu não cuidei de você, eu não vi você crescer, porque sua mãe levou você pra longe de mim. Até esses dias que você apareceu aqui, pensava que era Beatriz José, mas depois descobriram que não era ela, que era você, filha. Se eu tivesse cuidado de você, nada disso tinha acontecido. Nada disso. Ah, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Acorda, minha filha, Emily. Minha filha, Emily, Samaniego, que você é uma Samaniego também. Se a Beatriz José é Samaniego, a Paula é Samaniego, você também. Sua mãe, sua mãe que foi mal. Corra da filha. Seu Pedro, adotou, não aguentei mais. Você calma, seu Pedro. Agora vai pra... Disque eu só... Sim, doutor. Você vai acordar, menina, cuidando de você. Obrigada.